E aí, vamos lá para mais um dia de aula. Isso mesmo, hoje nossa aula será de religião. E aí, gostaram? Espero que sim. Então, vamos procurar aquele local tranquilo, sossegado, aí na casa de vocês. E pegar o caderno de religião, o lápis e a borracha. Mas, pegaram, outro. Agora, vamos prestar bastante atenção. Hoje, nossa aula, eu irei ler um texto aqui para vocês sobre as três peneiras. Isso mesmo, olha. Eu tenho a peneira da verdade, a peneira da bondade e a peneira da necessidade. Então, eu vou ler e nós iremos discutir, discutir o que eu quero dizer é assim, debater sobre esse texto. Certo? Estão preparados? Vamos lá? Então. Um homem procurou ao sábio Sócrates e disse-lhe, Preciso contar-lhe algo sobre alguém. Você não imagina o que me contaram a respeito de... Nem chegou a terminar a frase, quando Sócrates ergueu os olhos do livro que lia e perguntou. Espere um pouco. O que você vai me contar já passou pelo crivo das três peneiras? Aí ele diz, peneiras? Que peneiras? A primeira é a da verdade. Você tem certeza que o que você vai me contar é verdade? Não. Como posso saber? O que se foi? O que me contaram? Então, suas palavras já vazaram a primeira peneira. Vamos então para a segunda peneira. A bondade. O que vai me contar? Gostaria que os outros também dissessem a seu respeito? Não. Absolutamente não. Então, suas palavras vazaram também a segunda peneira. Vamos agora para a terceira peneira. A da necessidade. Você acha mesmo necessário contar-me esse fato? Ou mesmo passá-lo adiante? Resolve alguma coisa? Ajuda alguém? Melhora alguma coisa? Ele respondeu. Não. Passando pelas três peneiras, compreendi que nada me resta do que iria contar. E o sábio sorrindo concluir. Se passar pelas três peneiras, conte. Tanto eu, quanto você e os outros iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e criar discórdia entre irmãos. Da próxima vez que ouvir algo, antes de ceder ao impulso de passá-lo adiante, passe pelas três peneiras. Aí vocês podem estar se perguntando, professora, quais são essas três peneiras? São essas que eu mostrei para vocês, as peneiras que Deus nos deixou. A da verdade, a da bondade e a da necessidade. Muitas vezes nós escutamos conversas, até aí na sala mesmo, um colega conta uma coisa do outro colega. E aí a gente escuta e sai contando. Mas será que aquilo que o amigo me contou é verdade? Ou eu vou estar espalhando mentira, fofoca? Vocês já pararam para pensar nisso, hein? Que muitas das vezes a gente escuta as coisas e sai correndo contando a um, contando a outro, sem saber nem se é verdade. Então antes de vocês escutarem alguma coisa, para sair contando, vejam se é verdade. Se tem alguma verdade ali, ou se é uma mentira, uma fofoca que vai prejudicar uma pessoa quando nada daquilo aconteceu. Certo, meus amores? Antes de contar algo sobre alguém, sobre alguma história que vocês escutaram, primeiro procure saber se aquela história é verdadeira. Certo? Depois ele falou aqui sobre a segunda peneira. Isso mesmo, a da bondade. Será que vocês gostariam de ficar sabendo que tinha alguns coleguinhas de vocês espalhando histórias de vocês? Isso mesmo, por mais que fosse verdade. Um exemplo, eu estudo na sala com vocês, estou lá, aí eu achei de derrubar comida na minha roupa, sujou a minha roupa toda e eu estou com vergonha, porque está parecendo que eu fiz xixi na roupa. E aí eu conto para você, você vai contar para um colega, Runeide fez xixi na roupa. Já começou pela mentira, porque eu não fiz, eu derrubei comida na minha roupa. E aí você conta para aquele colega, aquele colega corre e sai contando para todos os coleguinhas. Isso daí vai me machucar, não vai me trazer bondade nenhuma. E aí, se fosse ao contrário, você gostaria que eu fizesse isso com você? Que eu saísse contando e espalhando para todo mundo? Isso vai ajudar em quê? Você contar para as pessoas vai me ajudar em quê? Vai resolver o meu problema? Não, só vai piorar. E cadê a sua bondade? Que ao invés de tentar me ajudar, foi me prejudicar. Hein? Então, meus amores, antes de vocês espalharem a fofoca, vejam se é verídica. Depois olhem, se vale a pena sair espalhando, use o bom senso, a empatia, a bondade. Se vale a pena você sair espalhando aquela fofoca daquele coleguinha, ou se é melhor tentar ajudar o coleguinha a resolver o problema de que sair falando dele para os outros, não é isso? E deixando o coleguinha triste. Será que o papai do céu lá em cima está feliz em vendo essa situação que vocês estão causando? Tenham certeza que não. E vocês têm consciência que isso é errado. Aí depois, ele falou sobre a terceira peneira, que é a de necessidade. Qual a necessidade que eu tenho de sair falando dos outros? Qual a necessidade que eu tenho de sair espalhando fofocas? Hein? Isso vai me enriquecer em quê? O que é que eu vou aprender em sair espalhando conversas? Nada, nada, meus amores. Se nós, cada um, vivesse cuidando um da sua vida, eu cuidando da minha, você cuidando da sua, o nosso mundo não se encontraria onde estamos hoje. Com tantas discórdias, com tanto ódio, com tanta violência. Porque muitas dessas coisas acontecem devido às fofocas. Isso mesmo. E só não acontecem fofocas entre colegas na escola. Acontecem fofocas no meio do trabalho, no setor de trabalho, no ambiente familiar. Já pensou? Vocês estão em casa. Papai e mamãe começam a discutir que eles são um casal. E casal, roda e vira, tem os seus altos e baixos. Vocês sabem disso. Vocês já são grandinhos e entendem. Então, aí vocês escutam e saem contando para o vizinho. Ai, meu pai e minha mãe estavam brigando. Ou para o seu irmão caçula mais novo. Aí ele vai ficar sofrendo. Será que papai e mamãe vão se separar? E você não sabe nem o porquê eles estavam discutindo. Por que foi espalhar? Por que foi contar? Você ajudou a resolver o problema da discussão do seu pai, de sua mãe, espalhando para o seu irmão, para o seu vizinho ou para a sua avó? E qual foi a necessidade que você teve de fazer isso? Só aumentar mais ainda o problema? Foi essa a necessidade? Foi prejudicar ainda mais o problema? Então, meus amores, é isso que eu quero passar para vocês hoje nessa aula de religião. Vamos parar com a fofoca. Vamos usar essas três peneiras. Botar elas na nossa consciência. Sempre quando formos pensar em falar algo que nós escutamos de alguém. A gente pensar de passar nas três peneiras. Caso passe nas três peneiras, ótimo. Porque eu sei que vai ser uma coisa boa. Uma coisa boa para mim. Uma coisa boa para você. Mas se ficou em algumas das peneiras, é porque é melhor deixar quietinho e não contar para ninguém. Certo assim, meus amores. Vão me prometer que ao invés de sair profanando aí discórdia, ódio, violência. Porque é isso que a gente sai espalhando. Quando a gente começa a espalhar fofocas. Então, vocês irão pensar direitinho. Irão dizer, olha, a professora falou que antes de fazer qualquer coisa ou falar de alguém, eu vou usar essas três peneiras. Certo assim? Mas nossa aula não acaba por aqui não. Certo? Eu vou deixar essa atividade para que vocês possam copiar no caderno de religião e responder com a mais pura sinceridade do coração de vocês. Certo? Olha, quais são as três peneiras? Isso daí vocês vão olhar no texto, lembrar, né? Sobre a aula que eu dei hoje, irão colocar. Por que é importante antes de falar, passar pela peneira da verdade? Por que? Eu lhe falei, porque a gente primeiro, antes de falar, né? A gente tem que passar por essa peneira. No terceiro diz assim, por que é importante antes de falar, passar pela peneira da bondade? Qual é a bondade que eu vou estar praticando quando eu for contar algo para alguém? Então, por isso que eu tenho que antes de falar, primeiro pensar em passar por a peneira da bondade. Por que é importante antes de falar, passar pela peneira da necessidade? Tudo que eu acabei de explicar para vocês. E vocês vão poder refletir com o papai, com a mamãe, mostrar esse texto para eles também e responder essa atividade com eles. Certo assim, meus amores? Então, nossa aula de religião hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até uma próxima aula. Fiquem com Deus e até uma próxima aula.